Música Ornão, o Corinthians foi o que você esperava na primeira fase? Cara, eu acho que sim, se ganhar, se confirmar a vitória sobre o comercial, serão 4 vitórias, um empate e uma derrota E essa derrota com dois expulsos para o Santa Fé, que eu acho que não é um time tão ruim assim quanto o pessoal estava falando Então eu acho que fizemos a lição de casa dentro de casa, não com tanto sufoco O elenco começou a deslanchar, eu acho que a gente tem possibilidade sim de chegar bem, com um bem encorpado já para as oitavas de final O que você espera agora nesse jogo entre Corinthians e Cobressal? Pelo que eu vi, o Tite vai entrar com reserva, o Cobressal também acho que não vem com o time titular todo Então é um jogo para fazer experimento, saber que o Giovanna e o Augusto vai ter problema Mesmo se a gente jogar as oitavas já é dia 27, talvez até no dia 4, se a gente vinha jogar as oitavas A gente vai ter esse problema de meia, mesmo o Valor Mineiro pode fazer essa fase e talvez o Guilherme possa fazer uma fase O Marquinhos e o Gabriel acho que tecnicamente ele ainda não vai estar pronto para jogar Enfim, eu acho que é um jogo de fazer experimento pensando já nas regais de final Cordão, o adversário que vier veio ou tem alguma escolha? Cara, é meio que assim, o adversário que vier veio, mas se me perguntarem assim, você prefere escolher adversário ou viagem? Eu acho que eu fico com viagem A viagem mais curta para o Corinthians, a viagem menos desgastante, eu acho que é a mais importante É isso aí galera, é hoje, Corinthians e Cobressal rumo às oitavas Vai Corinthians! Tchau!